Simbora sim! Achando que depois de tudo Do seu adeus absurdo As coisas iam pro lugar Mas um dia passou Onde nada mudou Nos meus olhos esse pranto É chuva que não passa E se choro esse amor É de tanto amor Cada vez que eu te busco Dou de cara com essa dor E aí? E aonde está você? Por que não vem me ver? Todo dia Nos lugares onde a gente ia Te procuro e você nunca está Meu Deus, o que será? Aonde está você? Queria te dizer Que essa letra é uma declaração de amor Que eu fiz pra você E aí, parceiro? Vamos pro dozão? Então vai! Aguenta o coração! Noite fria, céu Cinzento Lá vou eu mais uma vez Uma lágrima ao vento E olha o que esse amor me fez Trago o seu sorriso Preso na memória Teu silêncio é minha voz E esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso Calado, covarde, bandido Na jala é um bicho ferido Esse louco preso Esse louco preso é o meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Perdoa se tô te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Perdeu pra te dizer E aí? Estou morrendo A paixão É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar E sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Adoro esse amor Você ficou em mim dentro de minha alma Feito tempestade que nunca se acaba Amor que me pegou de um jeito inesperado Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será? Será? Do jeito que você quiser assim Será? Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca Desejo a sua boca E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Que isso, rapaz Tamo junto Obrigado, gente